Música Música Que o nosso povo era pra sustar E não era capaz Mas não houve ninguém Que não é nosso bem Eu me desistei Todo mundo eu voltei Eu e você, todo mundo Eu e você, todo mundo Se tiver você E agora a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E agora a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu e você, todo mundo Eu e você, todo mundo Eu e você, todo mundo